O que eu vejo um bom quarto Saram-se para via pio O que eu vejo, o que eu vejo O que eu vejo, o que eu vejo Quando eu vejo o último caminho Eu falei que era um dia em casa E se não verá-se amanhã Eu vou ver-se que eu vejo Eu vou ver-se que eu vejo Mas ela não é aqui, ela não é aqui Em torno e em torno e em torno E ela não é aqui, ela não é aqui Mas ela não é aqui, ela não é aqui Ela não é aqui Quando eu vejo, eu vejo, ela não é aqui Ela não é aqui Ela não é aqui Eu vou ver-se que eu vejo 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 Saúde Olha, não é tu? Agora é o meu coração, não é tu? Olha, não é tu? Que eu me perdoe, eu te vejo, eu te vejo, Olha, não é tu? Eu amo isso, e eu te amo, não é tu? Olha, não é tu? Eu te amo, eu te amo, eu te amo, não é tu? Olha, 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 não é tu? Que eu me perdoe que eu te vejo, eu te vejo, só é tu? Eu amo isso, e eu não amo.